Um grande abraço a você, assinante da TV Destaque, estamos ao vivo, lembrando e registrando, o convite foi feito para todos os candidatos, né? Alguns responderam, outros não. Mas sabendo a verdade, que o veículo de comunicação, por si só, é o espaço democrático que todos os candidatos têm para falar do seu plano de governo e interagir com a população de Guadalhos. Afinal de contas, precisamos o tempo todo estar se comunicando. Já dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica, se trombica Eloy Petá. Obrigado. Sempre atencioso com a TV Destaque. Obrigado, eu quero saudar as telespectadoras e os telespectadores e estou disposto aqui a dialogar sobre a nossa cidade e sobre o seu futuro. Verdade. Eloy, quando você foi prefeito da cidade, uma das plataformas que você vem discutindo com a população, que você tinha uma preocupação em sanear as dívidas da cidade. Sendo prefeito da cidade, qual vai ser a sua primeira atitude em relação à situação financeira do município? Olha, Geraldo, quando eu fui prefeito em 2001, iniciando em 2001, a situação daquele ano era um déficit, um conjunto de dívidas imediatas de 50% da arrecadação. Hoje está em torno de 20 a 25% da arrecadação. Então, eu considero que a situação é superável de uma forma melhor do que a gente conseguiu fazer no ano de 2001. Mas é preciso superar, porque a prefeitura está arrecadando cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais e está gastando algo em torno de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Isso é, então, uma defasagem de 600 milhões a mais, num orçamento de 3 bilhões e 600, 500 bilhões a mais. Está em torno disso porque o ano não concluiu, então ainda a gente não dá para ter a plena certeza. Mas é uma situação saneável. Claro que vai exigir uma série de cortes, de coisas supérfluas e vai exigir uma renegociação de dívidas de curto prazo, que certamente os credores vão ter que aceitar porque entre não receber e receber parceladamente, é melhor receber parceladamente. Eu já fiz isso em 2001. De tal maneira que você possa usar o recurso que entrar no ano de 2017 para começar a fazer as obras e as ações que a população está aclamando. Por exemplo, melhorar o atendimento no sistema de saúde, que é a principal questão que eu tenho ouvido aí nos bairros. Hoje você acha, eu já debati isso com outros candidatos, a questão hoje do tamanho da cidade. Guarulhos, de 30 anos atrás, tinha 500 mil habitantes. Triplicou depois de 30 anos. Hoje a cidade precisa ter, no seu entendimento, subprefeituras para que o gestor tenha uma facilidade em conhecer de perto e resolver e numa melhor rapidez os problemas da população? Olha, nós adotamos o sistema de administrações regionais, quando eu assumi em 2001. Nós só tínhamos os pontos avançados da Proguaru e nós fizemos as administrações regionais da prefeitura. Fizemos em Cumbica, fizemos no Pimentas, fizemos para Taboão Bom Sucesso, fizemos para Vila Galvão, fizemos para a região de São João. E, veja, qual é a minha ideia agora do que eu vou fazer sendo prefeito? A cidade, na verdade, o aeroporto é o centro geográfico da cidade. Então, ele divide a cidade, em torno dele existe uma ferradura que pega aquelas regiões que vai desde o Taboão, passando pela São João, a gente fala São João, toda aquela vasta região. Passando por Bom Sucesso, que também a gente chama aquela vasta região, os Pimentas e Cumbica. Então, eu pretendo fazer uma outra presença, uma subsede da prefeitura, cuja sede é o Bom Clima, uma subsede da prefeitura naquela região da cidade. De tal maneira que o prefeito esteja presente uma parte na região mais consolidada e outra parte naquela região que é a região que mais progride na cidade hoje. Você vê o Pimentas e o Bom Sucesso e parte de Cumbica se tornaram regiões que estão se verticalizando. Muita população está correndo aquelas regiões. O São João ainda um pouco menos, mas já começa a acontecer também na região de São João. Então, ali nós vamos ter que ter uma presença, eu não posso dizer uma outra prefeitura, porque a prefeitura é uma só, mas nós vamos levar toda a presença do prefeito e das secretarias também para aquela região da cidade. Os secretários precisam viver lá também. Precisam conviver naquela região e como convivem na região de cada cidade. Agora, é lógico... E vão manter as administrações regionais. Então, o termo é subprefeitura. É um braço da prefeitura. É uma subsede da prefeitura naquela região, a que me referi, do outro lado do aeroporto, isso é, do lado do aeroporto que vai no sentido de Arujar, no sentido de Itacoaquecetúba. Agora, eu vou voltar a esse assunto ainda, mas eu tenho uma outra questão, você falou na saúde. O sistema de saúde hoje, praticado no município de Guarulhos, não requer uma nova estrutura? Qual é a sua opinião? Olha, na verdade, eu tenho que reorganizar a prefeitura toda, porque a prefeitura, ela enxou, ela precisa ser mais enxuta. Então, você concorda que tem muito funcionário? Ah, tem muito funcionário comissionário, de livre nomeação. Porque, olha, a prefeitura tem 22 mil funcionários, dos quais 14 mil são da área da saúde e da educação juntas. Na verdade, elas empatam 7 mil com cada, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de 7 mil com cada um. Evidentemente que eu não posso reduzir nada na saúde, nem reduzir nada na educação. O pessoal está querendo mais atendimento de saúde. Hoje, temos 3 mil funcionários comissionados? Não, tem 1.900. 1.900. Na minha época, tinha 900. Então, é o seguinte, esse inchaço aí de mais de 1.000 funcionários, eu acho desnecessário. Nós temos que reduzir mesmo esse número de funcionários de livre nomeação e valorizar os servidores concursados, os servidores de carreira. Então, veja, eu não tenho como reduzir na área da saúde e na área da educação. E as outras secretarias, elas são estáveis do ponto de vista de seu pessoal. Por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente não tem como reduzir seu pessoal, porque ele já é enxuto. O SAI já é enxuto. A Proguaru, ela não entra nos 22 mil a Proguaru. A Proguaru está com uns 4.300 funcionários, mais ou menos. Mas ela tem enormes serviços que ela tem que prestar na cidade. Então, nós vamos ter que... Onde é que está a gordura? A gordura está nos funcionários de livre nomeação. Aí é que está a questão que a gente precisa reduzir. Para eu terminar o primeiro bloco, falando em enxugamento, é necessário se manter a quantidade de imóveis alugados pela Prefeitura? Aí dá para enxugar também, sabe por quê? Por exemplo, a Secretaria de Assuntos de Segurança. Na minha gestão, ela ficava só em próprios municipais, não tinha nada alugado. Então, a sede era na Rua 7 de Setembro, próprio da Prefeitura, onde tinha sido a antiga Câmara Municipal. Pois é, não sei por que saiu. Onde tinha sido a Secretaria da Administração. Abandonaram aquele prédio e foram alugar quatro prédios administrativos da guarda. Então, evidentemente que não há razão. Nós temos que reocupar o prédio que é nosso e economizar esses aluguéis. Em vários outros casos, eu vou fazer como fiz quando entrei em 2001. Uma revisão completa dos aluguéis. Para a gente, se necessário, ter o aluguel, que a gente veja no mercado, porque como houve muitos imóveis para alugar, muitas vezes nós podemos ter imóveis mais baratos do que aqueles que estão alugados agora. E tem que diminuir esse número de imóveis também. Outra gordura que a gente tem condições de cortar. Estou conversando ao vivo com o candidato do PT, Eloy Pieta. Vou fazer um intervalo de um minuto. Daqui a pouco a gente volta.